Muito obrigada Sra. Coordenadora, agradeço particularmente à Sra. Doutora Beatriz Imperatório o facto de nos ter trazido algumas recomendações bastante concretas e portanto gostaria de obter informação adicional sobre algumas delas. Começando logo pela primeira, a primeira recomendação que nos trouxe e vou citar foi a de adoção de medidas integradas. Esse é um aspecto que tem merecido a reflexão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para mais neste momento em que precisamente começamos a apreciar uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre proteção de vítimas. Sendo que essa diretiva que vem substituir a diretiva 2012 e que é um instrumento fundamental no que respeita a adoção pelos Estados-membros de medidas de proteção de vítimas de crimes, nessa nova diretiva que está agora a ser apreciada, há um artigo 9A que se refere especificamente a serviços de apoio integrados para crianças. Ou seja, a União Europeia elegeu esta matéria relevantíssima da vitimização de crianças como prioridade político-criminal para a nova diretiva de proteção das vítimas de crimes. E relativamente às crianças, aquilo que se começa a defender é cada vez mais a adoção de um novo modelo de resposta que surgiu no Norte da Europa e que se chama Barna-Russe, que surgiu na Islândia e eu gostava de saber se a Unicef Portugal tem alguma informação adicional porque me parece que é de grande utilidade para todos os grupos parlamentares e particularmente para este grupo de trabalho passarmos a analisar esse modelo Barna-Russe que já foi implementado em alguns estados da União Europeia e que pode inspirar as soluções que havemos de propor. No fundo aquilo que se pretende é que em espaços com características físicas muito específicas se garantam em simultâneo respostas de muitos tipos, respostas médicas, emocionais e psicológicas, processuais penais, permitindo que os depoimentos sejam gravados nessas casas especificamente preparadas para vítimas crianças e depois utilizados no processo penal evitando as redundâncias. Portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista teria grande interesse em conhecer a perspectiva da Unicef sobre esse modelo conhecido como Barna-Russe. Por outro lado, a proposta de diretiva presta também grande atenção a um outro aspecto que enfatizou que é a vulnerabilidade da crescida de certas vítimas, ou seja, nós conhecemos o estatuto das vítimas em Portugal, sabemos que há vítimas especialmente vulneráveis, sabemos que as crianças, pelo simples facto de o serem, são vítimas especialmente vulneráveis, mas há crianças que são ainda mais vulneráveis do que as outras e deu alguns exemplos, nomeadamente as crianças que estão a abrigo de medidas de promoção e proteção ou as crianças que cumprem medidas de segurança de internamento em centro tutelar educativo. Relativamente a essas crianças, justificam-se respostas muito específicas. Eu gostava de saber se, até no seu ponto de vista da prevenção, podem concretizar de algum modo a necessidade de procurarmos soluções próprias para essas vítimas que são crianças e que são ainda mais vulneráveis do que as outras. Finalmente, existe a questão, que também é muito importante na diretiva do Conselho e do Parlamento Europeu, a questão dos novos desafios suscitados pelo contato das crianças com o ambiente digital. E gostava de saber que modelo advogam para conter os riscos inerentes a esse mundo novo com o qual somos confrontados. Temos dúvidas de que uma resposta estritamente proibicionista seja a mais adequada. Admitimos que a implementação de novos paradigmas informativos para as crianças seja de maior utilidade, mas temos grande interesse em ouvir a opinião da Unicef de Portugal sobre esse assunto e renovo o agradecimento pelos contributos que nos trazem. Obrigada. Obrigada.